João capítulo 12 Partindo do versículo 20 Você encontrou? Vamos ler juntos então Ora, havia alguns gregos Entre os que tinham subido a adorar Fala assim comigo, subido Subido a adorar A adorar Do dia da festa Do dia da festa E esses poesas dirigiam-se a Filipe Que era de Bethsaida Da Galileia E rogaram-lhe dizendo Senhor, queríamos ver Jesus Fala assim comigo, queríamos Ver Jesus Continua dizendo o versículo de número 22 Filipe foi dizer A André, então André E Filipe disseram a Jesus E Jesus respondeu dizendo É chegada a hora Em que o fio do homem Há de ser glorificado Na verdade, na verdade Eu vos digo que Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica só Mas se morrer Dá muito fruto Amém? Glória a Deus Fecha seus olhos Essa hora Fecha seus olhos Fecha seus olhos Gostaria que você Levasse o teu pensamento A Deus O teu pensamento Ao Todo-Poderoso Você mais uma vez Entregasse esse momento Diante do Senhor Você entregasse Realmente teu coração Diante do Senhor Como nós acabamos De louvar Entregasse Teus sentimentos Tudo você colocasse Diante do Senhor Porque ele é que tem Cuidado das nossas vidas Assim como os crentes Queriam ver Jesus Nós também podemos Declarar nas nossas vidas Que nós também Queremos ver Jesus Aleluia 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 Deus Meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus Grandioso Deus Bendito e Santo Nós te louvamos Deus pela tua presença Te louvamos Deus pela tua palavra Te louvamos Deus Oh Deus Porque o Senhor Tem nos permitido Poder adorar O teu nome Senhor neste lugar Muito obrigado Pai No nome de Jesus Senhor Com essas palavras Maravilhosas O Senhor Diz certa vez Que muitos Gostariam de viver Naquela época E não puderam Mas aquela época Foi chamada Aquele povo Foi chamado De bem-aventurado Porque estavam vendo Ao Senhor Jesus Mas nós Deus Assim como o Senhor Jesus mesmo disse Mais bem-aventurado Aqueles que não viram Mas eles creram E nós hoje Nós cremos Porque um dia Nós queremos te ver Um dia nós queremos Contemplar o Senhor Face a face Ver o Senhor Assim como o Senhor é E assim também Nós seremos Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Pai Por esse momento Deus a tua presença E por cada filho Deus que são Seus lares Para estar aqui Juntamente conosco Eu te peço Pai Honra Deus A fé De cada filho Do Senhor Aqui em Deus Presente No nome de Jesus Amém E graças a Deus Você pode se acertar Por favor Se acerte E as vezes Quando nós oramos Parece que a nossa oração Está tão longe De Deus Né Principalmente dependendo Do momento Que nós vivemos Parece que a nossa oração Parece que o nosso Cláudio Está tão longe Do Senhor E É interessante Mas está muito perto O Senhor É como se eles tivessem Alguns ouvintes colados Assim em nós Do nosso lado Para ouvir A nossa oração O nosso clamor E Até Ficamos Contentes Hoje Estava conversando Com a pastora Do começo do culto Antes do começo do culto A gente estava lá dentro Que uma Parente nosso Está de balão As servas de Deus Isso nos alegra Né Porque assim como Está escrito na palavra Do Senhor Que Deus não tem prazer Na morte do mundo Deus não tem prazer nisso Mas está escrito Que o índio Pela sua mamífera Vai ser lançando fora Mas está escrito Também nesse mesmo Versículo Que O justo Até na sua morte Deus não tem prazer Hoje No partido Do Senhor Parente nosso Na igual Louva a Deus Por isso Mas Senta que a pessoa Serve a Deus É maravilhoso A gente É certo diferente Né Foi encontrar Jesus Antes do mais Puxa Que achou O dia no arrebatamento E marcou E contou antes Mas não tem problema Não Assim como disse Zabim Quando o seu filho Faleceu Ele não pode voltar Até mim Mas eu posso Ir até ele Então nós podemos Ir também ao Senhor Amém querido Só permanecer Fim O que a gente Está presente A sabedoria Mas aqui querido A palavra do Senhor Diz É No capítulo 12 Do evangelho de João Querido A respeito Do fato De algumas pessoas Elas terem Interesse Em ver Jesus Em contemplar Jesus Saber quem realmente Era Jesus Porque a fama de Jesus Estava correndo De um lado para o outro Jesus para cima Jesus para baixo Incomodando os sacerdotes Incomodando os religiosos As outras crenças As crenças mais fortes Que existiam Grupos mais numerosos Que existiam E mais influentes Eram os fariseus Sabuceus Cecílios Os celotes Aqueles que Jesus Estava constantemente Conversando com eles Muitas vezes Batendo de frente com ele Mas nesse monte De crença Jesus chegando Com essa nova palavra Com esse renovo Para a vida Daquelas pessoas Que ouviam A ministração dele Os gregos disseram Eu não vou chamar Que ele ia ver Jesus Porque a Grécia Também Era um império Muito forte Um reino muito forte Paulo Quando ele No seu ministério No seu chamado Uma das viagens Diccionárias De Paulo Ele Parte Para pregar Na Grécia também E Paulo Foi muito afrontado Por causa da idolatria Que existia Na Grécia Tempo gigantesco Tempo de uma deusa Chamada deusa Diana Da dos Éfos São Térgios também Encontrou Um problema também Mas com relação Aos gregos Ele encontrou Até mesmo Uma certa resistência Mas A resistência Irmãos Ela sempre vai existir A resistência Ela sempre vai existir Em Mateus capítulo 12 Quando o semeador Ele sai para lançar A semente O que chama Bastante atenção É que ele não Explora o território Perdendo para lançar A semente Ele simplesmente lança Onde há resistência Ou onde não há A semente A lançar Assim como Paulo Assim como Jesus Lançando a semente Tempo Assim como Por exemplo A sua aceitação O fato de você Nas quintas-feiras Sair lá da sua casa Para estar aqui Você quebrou A resistência Você quebrou Uma barreira Que existia Para que você pudesse Chegar nesse lugar E esses homens Queridos Assim como Diz a palavra Do Senhor Eles disseram assim Puxa Nós queremos Ver Jesus Nós queremos Contemplar Jesus E quantas pessoas Irmãos Elas estão dispostas A ver Jesus Quantas pessoas Às vezes nós olhamos Sabe Para o mundo É fora Às vezes a gente Até faz uma Certa crítica Mas o mundo Vive com o vivo E violência E tantas coisas Como nós vemos É porque o mundo As pessoas Lá de fora Elas ainda não Tinha encontrado O real Com Jesus Elas não contemplaram Ainda Jesus O Criador O Senhor Elas ainda não Puderam contemplar Querido Aquilo que os fez Aquilo que os chamou Das trevas Para a luz As pessoas ainda Não conseguiram Perceber Não conseguiram Contemplar Essa maravilha Que você Quando as camas Caíram nos seus olhos Nos nossos olhos Nós podemos perceber Tudo isso Nós que tivemos O privilégio Você pode chamar O privilégio De estar no mundo Lá fora Depois vir para Jesus Porque o Senhor Que privilégio Nós fomos tão massacrados Lá fora Eu sei Mas quando nós Somos massacrados Uma vez Depois nós somos Abençoados Nós somos privilegiados Se firme a presença No Senhor O Senhor É o mundo lá fora Se deseja nunca mais entrar Porque um dia Você foi massacrado Lá fora Um dia Você foi Besoteado Do mundo Lá fora Um dia Nós fomos Explorados Muitas vezes Satanás Sabe aquelas Laranjas Que pode falar Laranjas Aí vai para outro Mais novo Estava sendo ministrado Aqui dias atrás Que o melhor Da vida da pessoa Muitas vezes Fica lá no mundo Que é a adolescência E a juventude Chega numa balada Para saber A gente sempre Quando dá certo A gente ir para aquele lugar Do lado do leste Para aquele lado Tem um negócio Ali Na esquina Aí eu digo De carro Fico bem na esquina Onde desce A roupa do seu nome Ali com a marginal Tem um negócio Tudo preto O salão do preto É preto Porque o que tem lá dentro É preto É meio que é trevas Então E lá Aquela balada Lá é balada O pessoal lá No resto à noite Compram os negócios Nasce Combindo os negócios E desce para lá Vai ser mais barato O pessoal desce para lá depois E você vê lá Você não vê Não vê o senhor Se nos vengar Você não vê Não vê Na balada Você não vê Você não vê A pessoa acima de 40 anos Mas é mais difícil Você vê Mas jovem Adolescente Então o que ele faz Ele pega o melhor Ele suga Sabe O que tem de melhor A pessoa A força O vigor Para fazer algo Para o senhor Ele suga O que tem de melhor Onde a pessoa Está muito estressada Onde já está assim Sabe Cheia dos Dos Daquelas coisinhas Que o pessoal Não fala muito O negócio Depressão Sabe Depressão Já tentou Se matar Já tentou fazer Aquilo Encontrou Jesus Está cheio Dos traumas Aí a pessoa Vem para Jesus Claro que Jesus Faz a obra Mas você percebe Que o melhor Fica lá fora O melhor Fica lá fora E quando a pessoa Vem para Jesus Cria aquela resistência Porque ela já foi Massacrada lá fora Então ela fica assim Reservada No campo dela Muitas vezes Tem dificuldade De se entregar Muitas vezes Acontece isso E ela acaba Tendo dificuldade De realmente Ter um encontro Com Jesus Porque ela pensa Muitas vezes Puxa Eu vivi uma vida Olha a vida Que eu vivi lá fora Agora Será que aqui Não é a mesma coisa Não será que as pessoas Aqui não são do mesmo jeito Não será que Esse negócio de fé Será que funciona Como é que tudo isso A pessoa Ela é mental Eu falo assim Porque quando eu cheguei Na presença do Senhor Eu me senti esquisitíssimo Cheio de coisas assim Mas eu quero dizer Para você Que Jesus É aquele que me livra Jesus é aquele que me vê Também querido Mas assim como está escrito Na palavra do Senhor E conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará E vos libertará De tudo aquilo Que nós conquistamos Incluindo tudo lá fora O Senhor é mentira de nós E faz de nós Uma nova criatura Para nós adorarmos E para nós glorificarmos O nome dele Louvado seja O nome do Senhor Mas eles querem O querido ver Jesus Ou seja Interessante É todo cristão Irmãos Ele pode até Errar o alvo Sabe O cristão Ele pode até Errar o alvo Mas o desejo Que o cristão Às vezes ele estrapola Um pouco Ele se empolga Ele pode até Errar o alvo Mas o desejo Todo cristão Lá no seu íntimo Irmãos É um dia Sem parecer com Jesus É um dia Alguém chegar Para ele Perguntar Para ele Se identificar Ou você serve É Deus E ele perguntar Mas por que É o desejo Do cristão É meio que um sonho Do cristão Isso tem dentro De cada um de nós E a gente se alegra Porque a glória do Senhor Refletiu através Das nossas vidas Ou seja De certa forma Ou de alguma forma Parecer com Cristo Assim Refletindo a glória de Jesus A presença de Jesus Através do alvo de nós Sabe Agora Deixa eu fazer uma pergunta Para você Você conhece algum cristão Que tem refletido a glória Dele Para os lugares Onde você tem passado Você conhece algum cristão Ou você conhece Só 007 Sabe quem é 007 Ninguém conhece Nem viu Aqueles Espeão Aqueles No oculto Ninguém conhece Nem a identidade Até o último minuto Mas Irmãos Nós somos aqueles Que somos convidados Para refletir a glória do Senhor Hoje Nos nossos dias As pessoas Elas fazem realmente As pessoas falam assim Mas Jesus Veio Jesus hoje Jesus pode até se manifestar Eu creio Assim como se manifestou Para Paulo E para alguns outros também Mas para João E para alguns outros Mas deixa eu falar Uma coisa para você Eu creio que É muito bom O fato de ver Mas eu tenho algo dentro de mim Irmão Só sei que um dia Nós vamos ver face a face Mas eu creio que Algo assim Não tão maravilhoso Mas Dali do mesmo nível De bondade É você saber Que existe Alguém Que está com você Todos os dias Por mais que os teus olhos Não vejam Porque quando os teus olhos Vêm Alguém que está no teu lado O pessoal pode te ajudar E sim Você fala assim Daqui a pouco É a criação Mas quando você não vê A pessoa E daqui a pouco Na hora Você necessita Que você precisa Daquele livramento Daquilo que você tem buscado Daquele refrigério Para a tua alma E você sente A presença do Senhor É como Uma surpresa De Deus Para cada um de nós A gente recebe Como que algo assim Inesperado Porque nós não vemos a Deus Nós temos a confiança De Deus Estar conosco Porque é simples A palavra Mas as pessoas Que estavam ali Queridos Poderiam ver Jesus Poderiam tocar em Jesus Poderiam falar com Jesus Que alguns requisitavam Jesus Oh Senhor Vai já estar lá em casa Oh Senhor Vamos lá em casa Vai lá em casa Né E se não lembrou Se o Senhor Não está lá em casa Se o Senhor Já não está lá Em devoção não Na mão de Jesus E Jesus Ele fala o que tem que falar Né E a mão passou a mão Então agora Se por exemplo Jesus Se ele estivesse aqui Visível E também De uma forma Desmaterializada Como será que a gente Ia tratar Jesus Hoje Vocês estão lá em casa Né Que os negócios Também fora de lugar Acertar as coisas Lá no meio Foi o Senhor Como será que a gente Ia receber Jesus Ah Jesus Não conversa muito Com o Senhor Não O Senhor O Senhor é muito sincero O Senhor fala As coisas assim Que Poxa Bate lá na alma Da gente Mas louva a Deus Pela sinceridade De Jesus E da palavra Sabe por quê? Porque é igual Que a gente Às vezes Não precisa tomar A gente Já se acerta Já se conserta Irmãos Mas hoje Nós podemos Irmãos Buscar a Jesus Nós podemos Requisitar a presença De Jesus Irmãos Buscar a Ele Hoje nós podemos Querer ver Jesus Irmãos Nas nossas casas Operando Nas nossas famílias Nós podemos Declarar Se a exterior Vem E a palavra Do Senhor É claro Que isso Se tratando De arrematamento Mas a palavra Do Senhor Pede para que nós Venhamos aclamar A volta É a vinda de Jesus É claro É um outro tempo Mas nós podemos No dia de hoje Nosso tempo O tempo da graça Dizer Senhor Jesus vem Vem Senhor Da minha casa Vem Senhor Da minha família Entra lá Senhor E como é que nós Podemos ter certeza De que realmente Jesus entrou Irmãos Deixa eu falar Uma coisa para você Por onde Jesus passa Ele faz a diferença Onde Jesus passa Aquele mundo Anda deixando a sua marca Jesus passa Aquele mundo Ele nunca deixa As coisas Como elas estavam Mas Jesus vem Com um propósito Sempre Jesus vem Ele deixa uma marca Um toque Ele sempre larga Algo que como Ele diz assim Alguém diferente Passou por aqui Quando Jesus Entra na nossa casa Irmãos É inevitável Algo é implantado Dentro do nosso lar Quando Jesus Entra na nossa vida Irmãos É inevitável Irmãos Alguma coisa acontece Ou o sujeito Resolve Subir na cruz Servir a Jesus Ou o sujeito Realmente se levanta Para a obra Para o ministério Ou o sujeito Realmente se levanta Para uma missão Ou em algo específico Que o senhor Vem para mim Alguma coisa Ele faz A pessoa nunca é a mesma A pessoa nunca Ela se conforma Com a condição Que ela está Mas quando ela tem Encontro com Jesus Ela se manifesta De alguma forma Como que ele disse A senhora Eu tive encontro Com Jesus Mateus Ele se manifestou Assim O sujeito Ele ganhava bem Trabalhava com os romanos Não precisava de nada Então pensa no emprego Concursado No dia de hoje Ganhando muito bem Jesus só falou assim Vai Vem sério Jesus perguntou Para ele Se ele tinha família Para sustentar Sabe aquele Feito Argou tudo lá Aquela voz Entrou aqui no ouvido Desceu no coração Ardeu E ele pensou Que ele não tem coisa Melhor E ele foi até Jesus Jesus passou por ali Passou por ali Por onde ele passava Ele fazia a diferença Jesus está passando É pela tua vida Querido Jesus está passando Por ele Então com certeza A diferença Ele está fazendo Ele vai fazer Assim nós queremos Jesus querido Nosso trabalho Abençoando Lá os nossos amigos Nossos colegas Alguém ensinou Para ele Não Não Se eu olha Por isso aqui Por que? Queria em treze Para uma hora Pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Aqui Olha Embora Se o patrão For abençoado Eu vou ser abençoado Também Mas pelos meus amigos Pelos meus irmãos Principalmente Entrego A gente do Senhor Para que ele Seja abençoado Se possa De certa forma Contagiar as pessoas Que estão aqui Nesse lugar Então nós oramos Jesus no nosso trabalho Por mais que haja A tripulação Irmãos Quando a tripulação Ela chega Perto de nós Irmãos Ela vai refreendendo Sabe? Ela vai se portando Se colocando No lugar dela Porque nós não Somos mais Pessoas Mas nós Somos de Jesus Fala assim Amigo Eu sou de Jesus Fala mais forte Eu sou de Jesus Amém Nós precisamos Ser conhecidos No meio Das tripulações No meio Das atribuições E com certeza Quando elas chegarem Para você Você vai sentir A diferença Irmãos Jesus Irmãos No meio Da nossa política Irmãos Pensa no negócio Como um pibre Irmãos O sistema Como um pibre Pensa no negócio Do Brasil aqui Irmãos Pensa no negócio Cheio de podre Então É aquilo Que nós vivemos Hoje Irmãos Hoje não se dá Notícia mais Irmãos Você vive um negócio Para achar Que vai ter um noticiário Se não houve mais Se não houve mais Eu até desanimei Tentar assim Jornal da 5 Das 6 Das 7 Das 8 Das 9 Das 10 Se liga Irmãos Ele só fala De morte A matou esse O pai desse Matou aquele Depois o outro Matou não sei Quem O outro Fica com criança Disputa lá Os dois O que dá Record O outro da banda Disputa Mas quem mata mais Quem fala mais de morte Aí depois você passa Na outra Na rede Podre Daí ele passa Só a patedão Só a patedão Só o político Só a coisa E você fala Mas que das notícias Parece que não Teste mais nada No mundo não Só acontece Esse negócio Ou seja Jesus Irmãos Entrar na vida Dessas pessoas Na vida Dessas pessoas Na alma Sabe De cada um Você pode pensar Isso é impossível Deixa eu falar Uma coisa para você Irmãos Aquilo que é impossível Ao homem Isso é possível Deus Eu creio No Senhor Jesus Creio que ele ainda Pode fazer a obra Amém querido Queremos Jesus Na nossa vida No nosso ministério Irmãos Daquilo que o Senhor Tem chamado Para cada um de nós O Senhor Tem conselho Chamado Para cada um de nós Sabe Para que nós Famos Sabe Como aprender Tolerar Essas pessoas Um pouquinho mais É até mesmo Poder caminhar Juntos Irmãos Imagina o nome Daquele bicho Que tem espinho Lá Aqueles que não tem É Tem uns bichos Daquele espinho É Orense Então Não pode dar De perto Não Tem que ir Não Tem distância Então Tem que passar Um pouco mais Tolerante Com Jesus Porque Jesus Ele tem que As engrenagens Então Andar bem perto Assim Da nossa casa Confronto Tem umas batalhas Então Jesus Posso entrar Em nós Do nosso meio Da nossa vida Para que nós Possamos Caminhar Sabe Caminhar Suave Caminhar Na presença Do Senhor Glorificando Adorando A mão Dele Sabe Jesus Irmãos E nosso coração Para que a gente Possa crer Mais Mas eu creio Eu creio Demais Até Da conta Mas isso Foi Que a gente Já está Lá Na igreja Está Lá É 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 A quem quererei, se pelas águas se for passar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei. A quem quererei, se pelas águas se for passar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, a quem quererei, mesmo que o povo venha a provar, 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 um lugar na minha vida, não ver o Senhor a vez que literalmente faça a paz Senhor mas ver a Tua obra Senhor onde eu passo Senhor seja na minha família, seja Senhor daquilo que eu tenho feito Senhor, onde eu colocar as minhas mãos Deus, eu quero ver o Senhor, onde eu colocar Senhor a tanda dos meus pés, eu quero ver o Senhor, clamar que a presença desse Jesus maravilhoso que faz questão de estar conosco todos os dias sabe irmãos, só para encerrar deixa eu falar uma coisa para você quem que quer estar com você todos os dias? pessoa que infelizmente essas coisas pessoa que não não vai com você, pessoa que não não aceita, pessoa que reprova você, são pessoas assim que querem estar com você todos os dias pessoa que, ah, em vez de lá, é assim pessoa assim que querem estar com você todos os dias os mais supersticiosos colocam a maçoura atrás da porta é assim, é pessoa assim que, se eu não faz isso, não é irmãos amém? isso é coisa que não passa, não é então, é pessoas assim que querem estar com você todos os dias claro que não irmãos são pessoas que querem ter um bem são pessoas que querem te ajudar de alguma forma e precisam ser aceitas para que elas possam fazer aquilo que tem para fazer de bem na tua vida então Jesus, ele precisa ser aceito por nós para que ele possa fazê-los o bem e para que ele possa caminhar conosco imagina Jesus cantando lá comigo eu falo fala Jesus, fala e eu começo a caminhar de novo Jesus, vem atrás de novo ó Jesus vem trai de mim e aí Jesus vem do lado e diz posso caminhar ou posso? tem gente que tem assim com Jesus posso caminhar sozinho ou posso? e Jesus está lá assistindo para caminhar você fala não quero caminhar sozinho não quero é ter minha vida só assim Jesus fala não eu faço isso então estar com você todos os dias sabe porquê? porque para nós é só uma vida para nós mas não é só uma vida irmãos não é só uma vida nós vivemos uma vida física e vivemos também uma vida espiritual uma vida espiritual e essa vida espiritual que é a que nós precisamos prevalecer no mundo aqui irmãos esse mundo de injustiça esse mundo governado esse sistema governado pelo mar ali irmãos um tropeça no outro um piso em cima do outro as coisas vão como vão mas no mundo espiritual nós precisamos prevalecer e você sabe quem é que pode fazer isso por cada um de nós? só Jesus porque as coisas espirituais nós muito pouco podemos muito pouco podemos perceber as coisas espirituais então como é que você vai fazer algo se você não sabe realmente como é que as coisas são? aí você precisa de alguém que consegue estar no outro lado para que a pessoa realmente possa caminhar e conduzir você é por isso que a mídia diz que aquele que Romanos 8, 14 os filhos de Deus são enviados pelo Espírito Santo ou seja precisamos ser enviados direcionados pelo Senhor na oração para nós combatermos sabe dos nossos momentos de clamor e de louvor até mesmo para nós combatermos porque irmãos isso é espiritual espiritual porque a gente louva a Deus tipo uma coisa para você a gente louva a Deus não é só porque são um trafico de bonita não é que a gente que é bonito não mas para a gente quebrando cadeias no mundo espiritual para a gente derrubando barreiras para a gente ir invadindo entrando no céu com o nosso louvor sabe espiritual louvor a nossa oração irmãos não é simplesmente uma fala ou desabafa é algo espiritual para que quando você muito ora você vá rompendo barreiras aquilo que age no mundo espiritual principal os propostos dominadores no mundo espiritual quanto mais você ora você vai rompendo tudo isso vai abrindo um canal para que você possa chegar e ter acesso a gente com Deus sabe e é por isso que às vezes algumas pessoas elas dizem assim não, 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 mas ai, parece que eu estou falando com ninguém então, não, não, deixa eu entrar lá isso filho que adora ele por mim mas por causa disso Deus ele está ouvindo mas existe uma camada que precisa ser quebrada pela nossa insistência na presença de Deus ó leia a parábola do juiz inimigo e da viúva insistência insistência insistir naquilo que nós queremos insistir nós não insistimos na nossa salvação não insistimos por que a gente sempre vem a igreja? porque a gente quer preservar isso, né nossa vida nossa comunhão com Deus não é isso? nossa comunhão com os irmãos não é isso? porque nós lemos a palavra nós queremos conhecer Deus nós queremos tudo isso vai dar frutos vai nos fortificar para nós não tivermos na presença de Deus ser salvo agora muitas vezes nós traçamos o salvo irmãos porque o Senhor permite que nós venhamos atraçar coisas também o Senhor traça por mim irmãos, conta e traça planos mas a resposta vem da boca de Deus muitas coisas o Senhor permite que nós venhamos a fazer sim agora deixa eu falar uma coisa para você mas muitas vezes nós traçamos planos e não conseguimos chegar até lá mesmo o Senhor permitir por que? porque muitas vezes nós não insistimos naquilo que nós queremos não insistimos a gente está muito mole muitas vezes naquilo que nós queremos primeiro grau de dificuldade eu acho que isso não é para mim não é que acho que isso não é para nós não é que a gente muitas vezes aquilo é que diz a palavra de Deus desculpa mas a Bíblia disse se a gente se mostrar floxo no dia da nossa diversidade pequena é a nossa forma desvio do prófigo então quando a gente afroxa não é uma palavra não afroxa é quando você está pegando firme você simplesmente abre a mão e se afroxa 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 é a palavra eu chamo de frouxo afroxa significa que você afroxa a pessoa fica mais empolgada não tem aquela mesma pegada aquela mesma levada a pessoa já sossega sabe não tem a mesma busca ela não clama como ela tem então ela vai botar outra mão então pouca pequena é a nossa pera ou seja a gente traçava muitas vezes primeiro grau de dificuldade a gente recua a gente desiste fala assim ai Deus não é comigo irmãos a gente não é com a gente mesmo as vezes o Senhor é nós não vamos contribuindo para que nós muitas vezes venhamos a dizer sabe e deixa eu falar uma coisa para você que eu quero encerrar por aqui por que que o ímpio vamos falar dessa vida vida, vida por que que o ímpio muitas vezes sempre vem assim nós naquilo que ele faz por que ele quebra hoje irmãos amanhã ele está fazendo um negócio diferente mas ele está lá aí depois ele quebra de novo irmão mas ele está lá ele quebra o que que ele está fazendo irmãos ele está adotando simplesmente um princípio bíblico que nós deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos é princípio bíblico isso ó bater e bater abrir sem usar mais uma só vez não bater e bater ou seja a gente desiste naquela batida lá e a porta vai ser abrida as vezes a gente fica em casa irmãos sentadão fica em casa não 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 ela também estava não quando você fica em casa lá os irmãos vão olhar hoje para mim mas a pessoa senta lá em casa ela fica assim quando é canto ela fala assim ela começa a cantar eu lembro das antigas de Firmandite ela começa a cantar assim abre as portas para mim fica em casa não quer saber de nada irmão acorda meio dia para almoçar e está cansado e volta para a cama do meu irmão Zé está lá cantando abre as portas para mim abre as portas para mim eu vim pedir uma bênção Senhor vamos para o meu irmão Zé eu vou as portas para mim não é nada não é nada não é nada insistir lutar que nada que nada que é só ficar na boa tranquilo mas o Senhor nos chamou para lutar o Senhor nos chamou para conquistar o Senhor nos chamou para ir em frente não para ficar olhando para trás chorando pelo dente derramado porque tem que falar chorar para ir derramado derramando põe mais dente no negócio aí faz assim não se está doido no mundo lá fora mas isso não serve para nós não o Senhor nos chamou para nós irmos avante o Senhor irmos à frente saca a nós deixa eu falar uma coisa para você se fosse para hoje irmãos nós estarmos como diz o mundo aí fora chorando pelo dente derramado a gente está hoje na mesma situação que estávamos até um tempo atrás sabe morando lá onde nós estávamos sabe baixado do dão sobre ele aquele lá um tempo em 525 sabe por quê? porque a gente não queria nada com nada aparentemente mas quando nós colocamos algo no desejo do coração o Senhor abriu a porta entrando pela porta falando não Jesus nós queremos algo como o Senhor queremos algo como o Senhor e por mais que nós que fiquem aqueles espiões sabe aqueles espiões que ficam olhando só para ver a hora que você vai em Caribe sabe mas fica os espiões olhando e assistindo a hora que vai ver o topo sabe irmãos até onde você vai na tua vida você pegando firme com aquilo que Deus tem para você sabe até onde você vai até onde Deus quiser que você vai não até onde muitos incrédulos dizem que você vai não vai não não vai Senhor irmãos se tender a mão pode ter certeza não vai até onde Deus quiser que vá até o dia que Deus quiser que nós temos que ficar em pé todo dia minha oração é essa irmãos todo dia minha oração é essa mesmo quando eu posso submetá-la eu vou bater você pode se eu posso arrumar que nem quando eu posso tudo lado mas todo dia de manhã eu paro com esse negócio lá pra lá o pessoal perguntou vai trabalhar hoje não eu falei foda daqui a pouco eu vou resolvendo uns negócios aqui e eu oro a Deus lá no meio aquele barulhinho e na minha oração eu digo Senhor eu entrego mais esse dia nas tuas mãos se o Senhor me fazer sair mais ele vai ser progredido daqui a glória é tua porém se essa porta também se fechar Deus porque o Senhor o Senhor fechou então agora você te morre empurrando a gente sai daqui sai daqui nada não somos assim não é porque Deus permitiu que as portas se fechassem porque antes de qualquer coisa nós amamos ao Senhor Ele nos ama e Ele coloca a palavra na boca do outro para liberar para nós o Senhor não vai falar qualquer coisa assim para nós não não funciona assim não não estamos largados no mundo aí fora nós estamos muito bem cuidados aliás muito obrigado muito bem cuidados o Senhor Ele tem muito de cada um de nós Ele tem um plano propósito na nossa vida Ele quer algo conosco amém amém então vamos parar aqui porque esse tal de relógio é do meu pai que está bom orado que é o nome de Jesus que está bom graças a Deus por isso mas no Senhor Jesus querido para aquilo que nós realmente precisamos para aquilo que nós realmente necessitamos se como é que tiver nessa hora aqui eu não enchei se como é que tiver nós vamos orar a Deus nós vamos orar ao Senhor nessa hora nós vamos orar ao Senhor o Senhor oui que nós vamos orar o Senhor nós vamos orar nosukan vamos orar a Deus Obrigado.